Vira, 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 virou, vira, vira, virou Quero que a galera então gritar, levantar as mãos pro Criador Se o mesmo tom vamos cantar, porque é nosso planeta E a paz e a mão, que eu vi vocês! Quero que a galera então gritar, levantar as mãos pro Criador E no mesmo tom vamos cantar, porque é nosso planeta E a paz e a mão, que eu vi vocês! Essa galera vira, 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 virou, essa galera vem de longe E a bola chegou, essa galera vem do planeta Esse planeta balançou Quero verão pra cima, vamos lá, geral, geral Todo mundo passando bastante dentinho pro nosso planeta Respondido, que é só nosso, que é só nosso, que é bem, que é bem, vamos lá Quero ver a galera então gritar, levantar as mãos do criador E no mesmo sol vamos cantar, porque nosso planeta é a minha alva-dia Quero ver a galera então gritar, levantar as mãos do criador E no mesmo sol vamos cantar, porque nosso planeta é a minha alva-dia Eu já falei, vou repetir, isso tudo aqui é nosso, demorou pra se acudir Eu já falei, não tá legal, nosso lema é cudim E libera geral Essa galera vira 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 Essa galera vem de longe Essa galera é do planeta Esse planeta balançou Eu vou repetir, isso tudo aqui é nosso Oh vira 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 Oh vira 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 vira